Vamos falar sobre saúde. Teve início hoje em Picos, o mutirão de catarata 2024, uma doença que após corrigida garante muito mais qualidade de vida ao paciente. O cadastro dos pacientes por lá já começou e quem tem mais detalhes pra gente é o nosso repórter Danilo Eliezer. Coloca o Danilo aqui do meu lado, ao vivo de Picos. Danilo, boa tarde. Conta pra gente quais são os grupos prioritários nesse momento. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a programação da TV Antenio 10. Aqui no município de Picos teve início hoje esse grande momento aqui pra saúde do nosso município, né? E como grupos prioritários a gente tem as pessoas com mais de 60 anos, os imunizados contra o Covid-19 e também pessoas que já realizaram a cirurgia de catarata em um olho e agora querem realizar a segunda. Um pouco mais cedo a gente esteve aqui na sede da Secretaria Municipal de Saúde do município, que é onde está sendo realizada essas inscrições que seguem até a sexta-feira dessa semana. E conversamos com a coordenadora do setor de serviço social aqui da Secretaria de Saúde, que vai trazer mais informações pra gente sobre essas inscrições. Vamos assisti-la. Vamos começar hoje, a partir do dia 15, das 14 às 17 horas, até o dia 19. Então é durante toda a semana, de segunda a sexta, nós vamos estar aqui na Secretaria Municipal de Saúde fazendo cadastramento. Esse mutilão da catarata tem as prioridades. O que é prioridade? São pessoas que já fizeram a cirurgia de um olho, pessoas com mais de 60 anos e pessoas imunizadas do Covid-19. A documentação pessoal, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e a vacinação do Covid em dias. Bom, e aqui o movimento começou bem cedo, desde as 6 horas da manhã, já tem pessoas aqui na fila aguardando o atendimento. A fila está bem grande, na verdade, de pessoas querendo esses atendimentos, principalmente essas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Uma dessas pessoas é a Luísa Maria, que chegou aqui por volta das 6 horas da manhã. Segundo ela, ela já realizou a cirurgia de catarata e agora está em busca de realizar a segunda. Para ela, esse mutirão foi super aprovado. Ela disse que gostou muito do atendimento e recomenda que as pessoas que tenham catarata procurem a Secretaria Municipal de Saúde para poder fazer também a sua inscrição. Vamos assisti-la. Esse olho aqui, que é o esquerdo, que eu nunca fiz. Eu fiz do direito, do esquerdo eu não fiz. Aí, por causa do problema dele, ele tomou a visão desse que eu me operei. Já me consultei e o médico foi disso, que é por causa do outro que eu me operei. Aí ele dói muito. Dói, coça. Aí a menina me avisou que ia ter a inscrição hoje, aí eu vim. Aí eu vim e foi cedo. Quem quiser vir fazer, pode fazer, porque o médico é médico de responsabilidade. E a profissão deles foi muito boa. E eu fiz e não me arrependi. Bom, é isso mesmo. E só reforçando, essas inscrições tiveram início hoje às 14 horas e elas seguem hoje até às 5 horas da tarde. Caso a pessoa não possa vir hoje para fazer essas inscrições, as inscrições vão seguir até a sexta-feira, dia 19. Então, se você tem catarata, conhece alguém que tem a catarata e está buscando essa cirurgia, recomende que essa pessoa procure a Secretaria Municipal de Saúde dentro desse prazo estipulado, portando todos os documentos necessários. Agora eu sigo com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo, pelas informações. Informações completas para você aí de Picos, que está buscando fazer essa cirurgia. Eu sei que às vezes é demorado, né? É uma cirurgia que não é de urgência, então é letiva. Esses mutirões vêm justamente para acabar com essa fila. Nós tínhamos recebido aqui o Secretário de Saúde do Estado. Ele falava justamente sobre esse esforço para que as cirurgias de catarata fossem realizadas em vários locais do Piauí, vários estados, justamente buscando, aliás, várias cidades, justamente buscando essa descentralização e que mais pessoas fossem beneficiadas por essa cirurgia. E vocês viram, né? Os idosos têm que estar com a vacina Covid em dia. Então aproveita e coloca em dia, vai lá, faz o cadastro e depois é realizada a cirurgia. Obrigada, Danilo, pelas informações.